Sofá da sala, se bora! Essa vai pra quem gosta de dormir No sofá da sala Não precisa mais fingir que me ama Não é mais preciso mentir que é feliz Eu estou partindo e vou levar comigo Todo o amor que você não quis Se alguém perguntar por que separamos Fale o que quiser e tente uma saída Não diga jamais que lhe dei meu calor Que sempre fingiu na hora do amor E que existe um outro alguém em sua vida Hoje eu vou dormir no sofá da sala Deixar nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e esquecer Busco os momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã vem cedo, estou indo embora Vou buscar o amor que eu não tinha contigo Eu não quero lembranças pra levar comigo Eu não tive quase nada de você No seu beijo eu não encontrei sabor Seus braços não conseguiram me aquecer De hoje em diante faz o que quiser Você vai ser livre como sempre quis Vamos cada um seguir a sua estrada Esquecer o amor que não deu em nada E quem sabe outros braços ser feliz Hoje eu vou dormir no sofá da sala Deixar nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã vem cedo, estou indo embora Vou buscar o amor que eu não tinha contigo Eu não quero ver Eu não quero ver